Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um vídeo. Um projeto, recentemente, foi aprovado na Câmara, que é um projeto sobre o homeschooling, que diz que os pais vão poder educar os filhos em casa, que os pais vão poder não colocar os seus filhos numa escola tradicional, mas fazer uma educação alternativa em casa. E, é claro, pelo ponto de vista da ética libertária, pelo ponto de vista libertário, ou da liberdade, que é, basicamente, a ética libertária, isso é correto. Você tem o direito de colocar o seu filho na escola que você quiser. Você tem o direito de colocar o seu filho numa escola tradicional que segue o MEC. Você tem o direito de colocar o seu filho numa escola que talvez não siga o MEC, que tem um sistema alternativo. E essas escolas devem ser livres, cada uma, para fazer o sistema que elas quiserem, assim como uma universidade pode aceitar uma pessoa que foi educada no estilo X ou no estilo Y, outra universidade pode aceitar o estilo Y, ou pode ter um processo de uma, adaptar a pessoa que foi educada no estilo X para o estilo Y, de qualquer forma que ache adequado. Enfim, a educação precisa ser livre. As pessoas precisam ser livres para criar e consumir a educação que elas quiserem, desde que essa educação não seja fraudulenta. Eu já falei aqui que se você disser que terra plana é ciência, isso já é fraude, porque terra plana não é ciência, não tem um estudo científico que leve a você acreditar que a terra é plana, e assim como não tem um estudo científico que leve você, talvez, ao criacionismo, por exemplo. Então, é claro, desde que você não esteja cometendo fraude. Nessa escola a gente vai estudar esse assunto, essa especialidade, a gente vai ver qual é a especialidade do seu filho, a gente vai dar sugestões, o mercado também vai dizer o que ele aceita, o que ele não aceita, o que dá lucro, o que não dá lucro, o que é considerado científico, o que não é considerado científico, e as pessoas vão se adaptar a isso, vão se adaptar com as suas decisões voluntárias, vão voluntariamente ou não se adaptar a isso. Realmente, você corre o risco. O Henry Bugalho, por exemplo, no vídeo dele, falou que você corre o risco de o seu filho ser doutrinado por uma educação religiosa. Sim, corre. Você corre esse risco hoje também. Você corre esse risco numa escola pública também. Você corre o risco numa escola pública do seu filho aprender marxismo, aprender socialismo, aprender uma série de coisas, aprender politicamente correto. E a gente sabe que os jovens aprendem isso e reproduzem isso. Isso acontece tanto na escola pública quanto na escola privada. Só que, enquanto na educação privada você corre o risco disso acontecer, e isso vai acontecer em uma competição do mercado, onde haverão consequências de quem estiver ensinando de cada forma diferente. Algumas consequências vão levar a mais lucro, outras a mais prejuízo, outras vão levar a um feedback positivo, outras a um feedback negativo, e dessa forma há uma seleção natural. Enquanto isso, na educação obrigatória estatal, você tem a garantia de que ele não vai oferecer a melhor educação. Então você tem a garantia de que vai ter uma educação falha em relação à educação livre. Com a liberdade, a mesma coisa acontece com a liberdade de expressão. Com a liberdade de expressão você tem o risco de falar uma mentira, de falar uma coisa errada, de ter uma opinião errada. Com a ausência de liberdade de expressão você tem a garantia que vai estar errada. Porque não vai ter debate, não vai ter livre expressão de ideias. As ideias não vão poder se confrontar num debate, você não vai poder expor a ideia do oponente como errada, porque ele nem pode falar essa ideia. E como é que você vai expor aquela ideia como errada? Como é que você vai expor os erros se ele nem pode fazer aquilo? Por exemplo, se existisse uma escola muito religiosa, na verdade existem escolas religiosas já hoje, mas se existisse um tipo de escola muito religiosa, ou uma família muito religiosa que fez homeschooling, você poderia criticar essa família publicamente, você poderia falar sobre ela, você poderia expor o que ela está fazendo. Agora, se você proíbe isso de acontecer, você não vai expor, eles vão doutrinar o filho do mesmo jeito, sem você saber, e você não vai resolver o problema, você só vai impedir as pessoas de serem livres, e você não vai impedir outras pessoas que podem ter boas ideias, que podem educar o filho melhor do que a escola. Afinal de contas, como que você pode dizer que a escola é perfeita, que a escola é infalível? A escola é Deus, é a mesma coisa que Deus ensinava você. Claro que não é perfeita, claro que não é infalível, é claro que ela é superável, ela pode ser superada, você pode ser um excelente educador para o seu próprio filho, e isso já aconteceu, inclusive, muitos pais fizeram, transformaram os filhos em gênios, isso aconteceu com Beethoven, por exemplo, Beethoven foi educado para se tornar, com o objetivo de sonar um gênio, isso aconteceu com alguns jogadores de xadrez, que aprenderam desde pequenos, então você pode estar matando gênios, quer dizer, você com certeza vai estar matando algum gênio, se você obrigar todas as pessoas a seguir um único padrão de escola. Aí o Herri Bugalho deu o exemplo do filho dele, ah, o meu filho tem autismo, e foi a escola que descobriu isso, muito bem, mas você vai poder continuar botando seu filho na escola, se as pessoas forem livres para fazer homeschooling, você vai continuar livre para colocar seu filho na escola, ah, mas o meu filho precisava de contatos de amigos, de um lugar fixo, e a escola era o melhor lugar para isso, tudo bem, você vai continuar podendo colocar ele na escola, se ele precisar de amigos, você pode colocar ele na escola, você pode colocar ele numa escola que tem um período menor, inclusive, ou numa escola que tem mais recreio do que aula, exatamente para interagir mais, você pode ter algumas aulas em casa e algumas na escola, você pode até ter uma escola onde você monta o seu grade, onde você monta os seus horários. Agora, o que a gente tem hoje é uma obrigação, é um nivelamento de todo mundo com a mesma régua, e todos têm que aprender do mesmo jeito, todos têm que sentar a bunda na cadeira, e no final você ganha um certificado de quantas horas, quantos dias, quantas semanas, quantos meses, quantos anos, você passou com uma bunda sentada na cadeira, você ganha um certificado de quão quadrado ficou a sua bunda, e não quanto você sabe, o certificado não diz quanto você sabe, diz só quantas horas você ficou sentado com a bunda numa cadeira, numa cadeira desconfortável ainda. Muitas vezes. Então, isso com certeza. Qual é a educação ideal? Não sei. Eu não sou pedagogo, não sou educador. Eu não sei qual é a educação ideal. Mas eu tenho certeza que não é aquela que é obrigada pelo Estado. Eu tenho certeza que, se as pessoas fossem livres para educar seus filhos do jeito que elas quisessem, elas iam descobrir formas melhores de educação. A educação é evoluir como tudo evolui. A educação não é diferente. Ela não fica parada no tempo. Tudo está evoluindo. A medicina está evoluindo. A tecnologia está evoluindo. A comunicação está evoluindo. E por que a educação não estaria evoluindo? Por que a educação tem que ficar congelada no tempo e decretada num pedaço de papel, todo mundo ser obrigado a seguir esse pedaço de papel por décadas, por séculos, e nunca poder mudar isso? É claro que isso não faz sentido. É claro que a gente precisa, sim, ser livre para educar os filhos do jeito que a gente quiser. Inclusive, o Estado não pode ter a tutela do seu filho. Os pais podem educar o filho errado, podem dar uma má educação, podem ensinar a religião, mas também não vão obrigar o filho a ficar assim para sempre. Tem pessoas que são educadas de forma religiosa e viram ateus. Alguns até dos ateus mais influentes do mundo viraram isso recebendo uma educação religiosa. O Richard Dawkins recebeu uma educação religiosa e virou um dos maiores influenciadores ateus do mundo. E talvez ele tenha precisado dessa educação religiosa para isso. Quem é você para saber? Por que você tem que obrigar todo mundo a seguir um padrão porque você acha que esse padrão é melhor? É óbvio que ninguém tem esse poder, ninguém sabe o que é melhor para o filho dos outros e cada pai e mãe tem que decidir pelo seu próprio filho. Então é isso. Muito obrigado. Deixe seu like, inscrição e também comentário para engajar o vídeo. Agradeço muito a todos e até a próxima.